Armado vai te proteger de um assalto? Achou errado, otário? Seguinte, galera. Existe uma galera aí que tem uma ideia meio medíocre de defender o armamento da população civil com o intuito de reduzir a criminalidade, tá? Note que eu não falei que defender o armamento, a pessoa, o indivíduo ter arma é uma ideia medíocre, tá bom? A ideia medíocre é defender o armamento civil com o intuito de promover uma segurança, entendeu? De reduzir a criminalidade, tá vendo? Isso é uma ideia medíocre, beleza? Porque é o seguinte, bom, o criminoso tem o efeito surpresa, né? Ele tem o elemento surpresa. Ele chega, tá com a arma na mão, mesmo que você esteja armado, ele não vai, você não vai conseguir reagir. Então, você estando armado não vai fazer diferença alguma. Esse era o primeiro argumento da galera. Fala assim, não, eu vou estar armado e vou conseguir me defender, beleza? Aí quando você prova que essa ideia é uma ideia idiota, a galera, de duas a uma, ou você deixa essa ideia idiota de lado, ou você evolui a ideia, beleza? O que aconteceu? A galera evoluiu a ideia, agora eles estão com essa ideia de rede, né? O que seria a rede? A rede é, bom, como a população vai estar amada, eu não preciso sacar a minha arma quando um criminoso vem me assaltar. Um outro cidadão, aspas, de bem, fecha aspas, vai me proteger. O cara vai sacar a arma e vai me proteger. Bom, eu não sei se você percebeu, mas essa ideia é extremamente absurda, porque você tem que ter a ingenuidade ou a burrice de acreditar que um desconhecido vai arriscar a vida dele para salvar a sua vida, ou o seu bem, né? Sei lá, arriscar a vida dele para salvar o seu iPhone, ou sei lá, o seu Samsung. Cara, você tem que ser muito ingênuo, muito burro para defender isso, cara, para achar que isso vai acontecer. Beleza, mas vamos lá, né? Cara, e eu acho engraçado, porque essa ideia cai por terra em diversos vídeos, diversas provas de pessoas armadas, geralmente policiais ou seguranças, se escondendo quando tem um tiroteio, ou quando tem um arrastão e as pessoas estão armadas. Por quê? Porque o cara não vai arriscar a vida por causa de um desconhecido, velho, sinto muito. E é engraçado, por que eu estou falando disso? Agora, porque nessa semana foi descoberto que a escola estadunidense que foi atacada, desculpa o vento se estiver muito forte, porque está ventando muito aqui hoje, ventando mais do que o normal. Então, foi descoberto que a escola tinha um policial fazendo a segurança da escola. E o que o policial fez quando viu o maluco com a metralhadora? Ele correu, mano, ele se escondeu. Entendeu? Então, meu amigo, se você acredita que um desconhecido vai te proteger de um assalto, mano, mano, tu é muito burro, cara, tá ligado? E é isso aí, galera, valeu, até a próxima, fui.